MÚSICA 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 ou adesivos fortes, que podem tornar as passadas difíceis de controlar, podendo atrasá-lo ou então derrubá-lo. Segundo a data alienígena XLR8, devido ao seu sistema nervoso carregado de eletricidade, ele é vulnerável a ataques eletromagnéticos. Esse último eu não sabia, viu? Fraqueza do acelerador. O acelerador mostrou apenas uma fraqueza no episódio. Houve os grados que se ele correr bastante e bem rápido demorou para poder parar, porque ele não controla sua velocidade como o XLR8. Pois é. Quem de fato ganha essa brilha? É. Bem, essa é a parte decisiva. Então vamos para o fato. XLR8 conseguiu desviar dos tiros dos 6-6 em a força galáctica sem nenhum arranhão. Já o acelerado iluminium resgatou o Taki e o magistrado Hulka em treinamento básico. Além de que ele fracassou em ovos grátis de tanta velocidade que ele tem. Apesar disso de ser uma desvantagem, é também uma vantagem. Além de que Matthew Wayne, que é um dos criadores do desenho, ter controlado a velocidade do acelerado ser maior. Ou seja, o acelerado é mais rápido do que o XLR8. É isso mesmo. Eu acho que o acelerado ganhou, não é? Bom, galera, esse é o final de mais um vídeo. Se você gostou, claro, não esqueça de deixar o seu like, porque sério, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E não esqueça de passar lá no canal do Daniel Mano, sério. Ele faz um conteúdo excelente sobre bem 10, teorias, curiosidades sobre os episódios, curiosidades sobre os próprios aliens. Então vai lá, primeiro link na descrição, beleza? E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar o meu grande abraço para o Zokai, que é o editor do Daniel. Que se não fosse por ele, eu e o Daniel a gente não ia fazer o vídeo junto. Então, mano, muito obrigado. E quero deixar o meu grande abraço também para o Daniel. Muito obrigado por ter participado desse vídeo. E quem sabe eu não apareça lá algumas vezes no canal dele e vice-versa. Quem sabe o Daniel não apareça mais aqui no canal, beleza? Me sigam nas minhas redes sociais. Não esqueçam de passar lá no Amino de Star e no Discord da Illumune, beleza? Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. É nóis, Mario Bros e até mais. Tchau! Tchau! Ficou massa, né, o vídeo aí? É, gostei. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse reátil e também do vídeo, né? Dá uma passada lá no canal do Sabedoria, né? Que eu fiz esse vídeo com mais ele. Então, quando você for assistir esse vídeo lá no canal dele, bota aí nos comentários. Vim pelo Daniel Leite, viu? E o que ele disse é verdade. Pode ser que ele apareça também fazendo algum vídeo no meu canal comigo e tudo. E vice-versa, né? Pode ser que eu apareça mais vídeos dele. E deixa o like aí e também botem hashtag Minoto pra vocês me sugerirem algum vídeo, né? Pra eu reagir aqui nesse quadro, né? Só tem dois vídeos desse quadro do Reage, que foi o... que eu reagir ao filme do Retorno do Banais e agora esse aqui. Então, vamos lá. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, adição de seus favoritos e ativa o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso. Falou e tchau. Valeu, sabedoria. Tchau, tchau.